Excelente domingo a todos vocês, bem-vindos aqui a Vibe Mundial. Daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre falar com Deus. É um prazer trabalhar com pessoas engajadas. Obrigada, Jean. Só que a gente vive no meio da diversidade. E lidar com a diversidade, lidar com as frequências diferentes, com as vibrações diferentes é o nosso desafio. Então, as pessoas me perguntam muito o que fazer em diversos tipos de desafios, diversos tipos de situações que a vida traz. Conversa com Deus. Oh, meu bem, você tem um aparelho tão rico, cheio de censos, como Gasparetto dizia. Olha assim para o cantinho da parede e fala, Senhor, eu preciso de orientação, orientação, para resolver essa situação. E aguarda. Ai, Círia, mas eu já fiz isso três vezes e não deu certo. Escreve. Faz uma cartinha. Não tem preguiça, não. Pega a canetinha, ó. São Paulo, dia... Que dia é que é hoje? 27? 25. São Paulo, dia 25 de junho, de 23. Querido Deus, o meu nome é fulana de tal, nascida de tal, e eu gostaria que o Senhor esclarecesse essa situação na minha vida. O que se passa é isso, isso e isso. Qual é a sua orientação? Qual a melhor forma de lidar com essa situação? Da filha que te ama, você assina o seu nome. Coloca uma velhinha ao lado, lê essa carta em voz alta, encaminha para o anjo do registro. O anjo do registro vai passar isso para o anjo do pergaminho, que vai encaminhar ao conselho cármico. A sua resposta virá. E eu tenho certeza que fazendo isso, você vai desenvolver uma ferramenta muito importante nas nossas vidas, que é a paciência. A resposta virá, e você vai começar a trabalhar o problema devagarzinho. Não tem uma forma de se resolver as coisas súbita, rápida. Olha, não existe isso. Principalmente quando tem um viés espiritual. Existem vários viés espirituais. E como a gente não aprende isso na escola, a gente tem que tentar buscar um caminho, achar. E eu te aconselho uma outra coisa também. Ter um caderninho para você anotar. São Paulo, dia tal, do tal. Hoje eu fiz esse ritual para Deus, pedindo isso, isso e isso. Daqui uns dias, daqui a um tempo, quando você tiver a resposta, você vai lá e anota. A resposta para esse ritual foi essa, essa e essa. Aí depois você vai, coloca a data de novo, fala. Já coloquei em prática o que me foi pedido. Consegui ou não consegui, vou fazer outra carta. E assim você vai. Essas cartas endereçadas a Deus têm o objetivo de clarear. De segmentar, de orientar situações que até então estão difusas. Estão nubladas. Não estão esclarecidas. Com isso, você desenvolve um mecanismo que eu trabalho muito nos meus cursos, que é a autonomia. Você gerenciando a sua vida, você despertando a sua espiritualidade, você trabalhando gradualmente a sua paciência, a sua calma. E seria muito bom você também pedir para Deus, para a energia divina, a energia superior, Jesus, encaminhar os livros que você precisa ler. Ai, síria, pode fazer isso, deve. Sempre acende uma velhinha para o anjo do registro ou para o seu anjo da guarda. Acender velas em casa não atrai espíritos do baixo astral. O que atrai espíritos do baixo astral é ficar ouvindo espíritas que não estudam falar um monte de coisa para colocar medo no seu coração. É ser médium de orelhada. Isso atrai espíritos do baixo astral. Agora, se você vai estudar o fundamento de uma vela do fogo e dar um direcionamento para a energia do fogo, que é a energia das salamandras, não vai atrair espíritos do baixo astral. E uma outra coisa também que você precisa fundamentar direitinho aí dentro do seu peito, do seu coração, é a constância. É o fato de você falar diariamente com Deus. E repetidamente pedir que Ele te oriente o melhor caminho a seguir. Isso dá muito trabalho. Ser médium é uma coisa extremamente trabalhosa, mas não tem volta. Se na sua programação pré-reencarnatória você contratou lá, porque é feito o contrato, que você vai nascer médium, você tem que abraçar a sua mediunidade e não ficar brigando com ela. Nasceu assim, pronto. Acabou. É igual nascer com o olho puxado, com mais ou com menos cabelo, olho claro, olho escuro, pele clara, pele escura. Nasceu, cara. Trabalha isso. Agora abraça a tua mediunidade. Senhor, como eu posso melhorar os meus dons e os meus talentos? Coloque pessoas íntegras para que elas possam me orientar. Retire do meu caminho todo charlatão, todo sacerdote que não seja do bem. Retire do meu caminho todo centro que escraviza as pessoas. que só querem dinheiro, fazer feiras, fazer barraquinhas e arrecadar, arrecadar, arrecadar. Escuta, fazer barraquinha não é trabalhar mediunidade. Ei! Quem falou que você precisa fazer barraquinha? Quem falou que você precisa ficar trabalhando para centro? Você está indo lá para fazer uma social. Você não está desenvolvendo sua mediunidade coisa nenhuma. Tem gente que está há 30 anos fazendo barraquinha para centro? Tem vergonha na cara? Faz a barraquinha para você. Toma vergonha. Acomodado, acomodada, podre. Olha aqui. O que precisa ser feito é o seguinte. Perguntar para Deus. O que o Senhor deseja que eu faça a nível de caridade? Não é o que você quer. Vocês estão fazendo social. Vocês já têm grupinhos. Vamos fazer feira para isso. Vamos fazer feira para aquilo. É importante ajudar. Mas isso não é desenvolver a mediunidade. E outra coisa. Vocês estão seguindo aquilo que vocês querem fazer. Vocês não estão perguntando para Deus se é o caminho de vocês. Cada pessoa tem um segmento dentro da caridade para trabalhar. Precisa ter modéstia para perguntar qual é o meu segmento. Eu tive alunos que eu precisei falar umas 10 vezes para a pessoa parar de ir em centro, tomar vergonha na cara e começar a ler, a estudar. Porque não queria. Já tinha toda a patota montada. E depois vinha no meu consultório reclamar que a vida financeira não estava boa. Falei, mas e o centro onde você trabalha? Não te ajuda? Não, eu vou lá para ajudar. Espera aí. Onde está a inteligência? 86 bilhões de neurônios. Onde está a inteligência? Você vai em um centro para você ajudar, mas quem que te ajuda? E você ainda fala que está fazendo caridade? Se sacrificando? Então, acho que assim, as pessoas mentem para elas, acreditam na mentira e vendem uma mentira. Não trabalhe na mentira. Pergunte para Deus, faça sua cartinha. Qual é o meu caminho espiritual? Qual é o dom que eu preciso trabalhar? Qual é o tipo de caridade que eu preciso fazer? Ele vai mostrar exatamente o que você precisa fazer em sonhos. Alguém vai chegar para você e vai falar. Peça para vir os livros que você precisa ler. Trabalhe o seu lado acomodado e comece a ler todo dia 5, 10, 15 minutos. E comece a desenvolver uma vida espiritual real. Para de viver uma mediunidade de mentira. Fala que é médium, fala que trabalha em centro, mas não recebe a formação que deveria ter sido feita. Você sabe se você é mesa branca? Você perguntou para Deus? Você perguntou se é kardecista? Ou fica lá porque lá é conveniente? Perguntou se é umbanda? Perguntou se é candomblé? Perguntou se é ifá? Você perguntou? Que tipo de médium você é? Você perguntou? Qual o seu caminho espiritual aqui na Terra? Você perguntou? Tem que fazer a cartinha. Uma, duas, dez, cem, duzentas, trezentas vezes. Faça a cartinha com o mesmo entusiasmo que você vai montar a barraquinha para centro espírita. Faça para você com o mesmo entusiasmo que você trabalha para os outros. Feito burro de carga. Carregue a sua carroça. Você vai ver a sua vida andar. Não estou falando que é para abandonar o trabalho social, não. Mas eu estou falando para você fazer o trabalho social que está na sua linha da vida. E para você ter um pouco mais de modéstia e procurar perguntar para Deus qual é o seu caminho. Você não precisa ir em sacerdote nenhum. Isso você resolve. Você, Deus, uma velhinha e uma cartinha. e paciência para ouvir a resposta. Mediunidade é tentativa e é erro. Mediunidade é acerto e erro. Mediunidade é um eterno questionamento. Uma eterna reflexão. É teste. Faz isso para ver se dá certo. Faz aquilo para ver se dá certo. Não enraize em lugar nenhum. Enraize em você. Vocês batem no peito e falam Eu vou em tal lugar há tantos anos. Que mérito que tem isso. Será que é isso que foi pedido para você fazer? E se não foi isso que foi pedido para você fazer? Como é que você vai desencarnar e explicar isso para os seus mentores? Você sabia que tem um grupo espiritual que te apoia? Você sabia que tem um grupo espiritual que está esperando você trabalhar direito? Sem ego. Sem ego. Trabalhar consciente da sua missão? Tem pessoas que fazem da Mediunidade um circo. E elas acreditam no circo. Mas elas se esquecem que elas estão sendo os verdadeiros palhaços do picadeiro. Estão ajudando o circo a ganhar dinheiro. Mas o trabalho delas mesmo está indo por água abaixo. Cuidado com o ego. Quem está falando com você é Síria Maria Mohamed. Aqui no programa Psicologia Quântica aqui da Rádio Mundial. Eu sou psicóloga clínica. E desenvolvo um trabalho de atendimento mediúnico, metafísico. Vocês podem entrar em contato agora aqui com a Vibe Mundial. O nosso telefone é 31710221 e 32624490. Para quem não me segue nas mídias sociais, meu Instagram é arroba síriamohamed. E agora nós estamos trabalhando o meu canal do YouTube, Síria Maria Mohamed também. Já tem quatro vídeos que serão lançados um por semana a respeito de Mediunidade. Venha aprender. Venha fazer direito. Nós viemos aqui para trabalhar, mas não do jeito que a gente quer. Nós viemos trabalhar segundo a nossa carta kármica, nosso plano divino. Leve isso em consideração. Alô, bom dia. Bom dia, Síria. Quem está falando, por gentileza? Silene de Campinas. Silene, um grande abraço a todos aí de Campinas. Em que que eu posso te ajudar? Muito obrigada dessas palavras que você deu agora, que ó, serviu para muitas coisas. Ô, Síria, eu quero saber do meu marido, ele nasceu, ele, o que é que eu posso ajudar ele? Porque ele não caminha para frente. Você quer puxar a carroça? É, porque eu quero a data de nascimento dele para ver o que acontece, ele tem alguma coisa, porque não é preciso. Eu quero, pode falar. Dia 13 do 7 de 73. Qual o nome dele? Valdeir Teixeira Duarte. Ele tem mediunidade, ele é claro e é audiente, é nos ouvidos. Ele deve ter zumbido e deve ter tontura também. O que ele precisa é de um desenvolvimento espiritual. Você pode fazer uma trezena para ele na igreja? Eu te mando a trezena, o link pelo WhatsApp. Anota meu WhatsApp. Pode falar. É 11 98237 9198. 11 982 87 97 91 98. Eu vou te encaminhar essa trezena, você vai fazer essa trezena para ele, para todos os falecidos da família dele, ele já vai começar a se equilibrar. Depois você vai fazer um texto para a Nossa Senhora, para mostrar um local para ele poder estudar. Nossa, Ciri, ele ganha muito dinheiro, mas não faz nada. Mas agora você orientando ele, você puxando a carroça, a carroça anda. Ah, tá. Muito obrigada, viu? Um grande beijo. Trezena é uma reza? Como que é? Está tudo explicadinho lá e depois se você não entender, desculpe, você entra em contato comigo que eu te oriento direitinho. Tá bom, muito obrigada. Eu vou marcar uma consulta com você. Não tem problema não, eu te abençoo, obrigada pelo contato. Tá, tchau. Vocês sabem, muitas pessoas quando se casam colocam um telão. Nesse telão devia de ter a noiva ou o noivo puxando o outro numa carroça cheia de pedra. Porque vende a parte bonita do casamento. Essa parte aí, olha o trabalho que essa senhora está tendo com um homem que tem uma mediunidade que não trabalha a mediunidade. É uma carroça. Será que se mostrassem isso na hora do casamento, a pessoa se casaria? Tem gente aí na linha, Jean? Alô, bom dia. Alô, bom dia. Quem está falando? É a Valéria. Valéria, querida, bem-vinda à Vibe Mundial. Em que eu posso te ajudar? Eu tenho uma dificuldade na minha mente que eu esqueço as coisas. E eu não consigo entender, porque eu não sei para onde ir. Qual o seu nome completo e data de nascimento? É Valéria Gonçalves Ferreira, 16 de 10 de 1979. Com três anos, você sofreu uma batida muito forte, bem no meio da testa. O que foi? Então, eu não lembro de nada. Eu só sei que eu me perdi na mata. É, você levou uma batida. Não sei se foi de pedra, não sei se foi de um pedaço de árvore. E, realmente, você já foi no neuro? Já foi ver isso? Eu já. Não... Não acusou nada? Não. Então, você vai entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp e eu vou te passar uma novena para Nossa Senhora da Cabeça. Porque vai ter que refazer todas as conexões neurais que foram perdidas. Entendeu? E vai ter que retirar o trauma. Então, é a novena para Nossa Senhora da Cabeça e uma novena para Nossa Senhora dentro de casa para trabalhar o trauma. Aí, você melhora. Tá. Tá bom. Eu vou pegar o seu WhatsApp. É 11. Muito obrigada. Anota, por favor. 11. Tá. 9. 8, 2, 3, 7. 9, 1, 9, 8. Você é daqui de São Paulo? Não. Eu moro aqui em São Paulo, mas eu sou nascida no Maranhão. Sim, mas você está aqui em São Paulo. Sim. Então, tem uma rua ali perto da Praça da Sé que se chama Rua Tabatinguera. Ali tem a Igreja Nossa Senhora da Cabeça. Essa novena você vai poder fazer lá. Vai te ajudar bastante. Tá. Rua Tabatinguera. É. Depois eu passo tudo para você. Tá bom. Fica com Deus, viu? Obrigada pelo contato. Amém. Obrigada. O meu WhatsApp, gente, para vocês marcarem uma consulta como essa que nós estamos fazendo aqui é 11 98237 9198. Tem gente chorando. Tem gente desesperada. Faz a cartinha para Deus. Faz a cartinha para Deus. Você está perguntando o que você tem que fazer? É a cartinha para Deus. Vai resolver. Pode não resolver dentro do imediatismo que o seu desespero está pedindo, mas será resolvido da forma divina. Pode chorar, mas depois de chorar, vocês precisam agir da forma certa. Faça a cartinha para Deus. Tem gente aí, Jean? Alô, bom dia. Bom dia. Pois não, meu bem. Bem-vinda à Vibe Mundial. Bom dia. Eu sou a Maria. Pois não, Maria. Gratidão, viu? Oi? Gratidão. Pelo programa, viu? Amém. Em que eu posso te ajudar? Eu queria que você me falasse sobre a minha espiritualidade, que eu estou precisando muito. Qual a sua data de nascimento? Dia 20, do 1 de 63. Você nasceu com uma família em conflito, né? É. Tem uma mulher que causa muito, muito problema na família. Quem que é? É tia? É mãe? Quem que é essa mulher? Nervosa, aflita. É. Eu tenho a minha família tão grande. Eu tenho 15 irmãos. Seria a minha cunhada. Ela arruma problema com todo mundo, é ela? É, mas ela está bem distante, viu? Ela já arrumou, já arrumou. Mas, no momento, não. É, mas o efeito do que foi feito permanece. É. Entendeu? E a sua cabeça ficou toda virada. A sua cabeça ficou toda virada. Eu vou te enviar a trezena para você fazer, que você vai alinhar de novo a tua cabeça, até teu trabalho vai melhorar. Sim. Precisa rezar, meu bem. Está faltando oração. Mas, uma oração direcionada para isso que está acontecendo com você. E pede o afastamento de toda a energia dela. Ela é muito negativa. Sim. Compreendeu? Compreendi. Precisa de oração. Está faltando oração na tua vida. Tá. Um beijo. Fica com Deus. E minha mediunidade? Faça essa trezena. Faça essa trezena. Primeiro, você precisa de equilíbrio. Entendeu? Qual é o meu caminho? Então, faça essa trezena. Tenha paciência. Deus, durante as orações, Ele vai te mostrar. Então, tá bom. Eu vou fazer já, tá? Vou fazer a cartinha. Já chorei já. Isso, porque agora, do jeito que você está, não adianta a gente cuidar de mediunidade. Agora, você precisa equilibrar. O teu coração está em desespero. Você está muito nervosa. Vamos acalmar você. Depois, você liga de novo. Eu te ajudo de novo. Tá ok. Eu vou fazer a trezena. Faz a cartinha para Deus mostrar seu caminho. Para Deus tirar toda essa negatividade da sua vida. e pede para ele acalmar seu coração. Tá ok. Você vai conseguir. Tá. E vou fazer uma consulta. Depois, você faz a consulta. Eu vou te orientar direitinho. Se não der para fazer a consulta, liga aqui de novo. Aqui mesmo eu te oriento, tá bom? Sim. Beijo no coração. Fica com Deus. Obrigada. Gratidão. Amém. Vai melhorar. Devagarzinho vai. Alô, bom dia. Oi, bom dia. Quem está falando? O meu nome é Zoraide? Querida, pois não, Zoraide? Olha, eu gostaria de saber se dá para dizer alguma coisa também da minha mediunidade. Que trabalho seria ideal para mim? Você tem a data de nascimento? É 6 do 6 de 57. Zoraide, há muito tempo você tem uma dor aqui na fronte. Você já percebeu? Aqui na parte frontal da cabeça. Isso é clarividência. Ah. Mas não pode pedir para não ver. Sim. Você tem que pedir para ver as coisas que você consegue assimilar. Aham. Faz a cartinha para Deus. Fala para desenvolver a sua clarividência. e fala para ele colocar do seu lado um guia espiritual que te ajude a ver sem medo, a ver devagarzinho e mostrar qual é o trabalho que você precisa fazer. Ah, está ótimo. Está ótimo. Está o que eu vou fazer, sim. Grande beijo, Zoraide. Um outro grande também. Muito obrigada. Imagina. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Domingo que vem nós estaremos aqui de novo. Lembrando, as nossas redes sociais. É... Arroba Siria Maria Mohamed. É o TikTok. Tem muita coisa importante lá. E agora nós estamos movimentando o meu canal do YouTube. Siria Maria Mohamed. Eu conto com cada um de vocês. Hoje foi um dia muito importante. porque nós conversamos sobre a forma como você pode entrar em contato com a energia divina e você sozinho pode receber as respostas. Confia em você. Confia no seu eu superior. Confia nessa centelha divina que está dentro de você. Está faltando confiança. Se você confiar em você e fizer as coisas que eu ensinei, você vai chegar lá. Beijo no coração. Tchau. Tchau.